Olá a todos, eu sou a escritora Simônia de Víncola e hoje eu gostaria de ler para vocês mais uma poesia do escritor baiano, poeta Marivaldo E. Ora. Esse poeta baiano está à procura de uma editora e vamos divulgar sua poesia na esperança que ele encontre um editor. Poesias da Hora, de Marivaldo E. Da Hora. Mais que uma poesia, é também uma linda mensagem que esse grande poeta nos oferece. A poesia ou a mensagem diz assim. Palavras de amor e fé. Na vida, na vida encontramos vários obstáculos e barreiras. Mas temos que ser persistentes para alcançar nossas vitórias. Não devemos desanimar nunca. A fé tem que fazer parte do foco principal. Sem ela, sem ela tudo se torna sem sentido. Em certas situações passamos a sofrer. Às vezes até antecipadamente. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme e lute pelos seus ideais. Sonhar é bom? Sonhar é bom. Realizar? Melhor ainda. Mas quando não conseguir resolver uma situação, não desanime. Pois quem quer vence. Não desiste. Vá à frente. Você pode e consegue. Muitas pessoas passam a sofrer ao se despararem com alguns problemas. Inclusive, algumas delas desanimam ao ficar desesperadas. Achando que não encontrarão as soluções. Em alguns casos, muitas ficam deprimidas e até mesmo estressadas ao se despararem com o ocorrido. Não se desespere. Não se desespere. Se algo não deu certo, pois o que tiver de ser, será. Independente de qualquer situação. Não se desespere. Não se desespere se algo não deu certo, pois o que tiver de ser, será. Independente de qualquer situação.